Fala aí pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui para a gente conversar um pouco aqui de algumas dúvidas que as pessoas têm em relação à Bolsa de Valores, em relação a qual o valor financeiro para a gente começar, qual a margem, por onde eu começo, sempre fica muita dúvida, muita especulação, muitos interesses nas pessoas que promovem a Bolsa de Valores e o que realmente vai fazer você que tem pouco dinheiro ou até dinheiro e não tem informação relevante e um certo conhecimento vai utilizar para começar. Lembrando que isso é para iniciante, que fica às vezes batendo muito de um lado para o outro, tentando, tentando, começando com pouco dinheiro, pouco capital e não sabe por que que está perdendo, por que que dá errado as coisas. Antes de mais nada, é isso que você deixe seu like aí, compartilhe com as pessoas que estão querendo informações ricas aí para entrar na Bolsa e nesse momento difícil aí pode ajudar muita gente aí a não perder dinheiro ou evitar o máximo possível a perda do capital, que é muito importante às vezes para as pessoas que estão começando e ainda não ter uma mentalidade do mercado formado. Outra coisa, eu tenho uma playlist de vídeos para iniciantes de sobre plataformas, sobre corretores, está tudo aqui na descrição aqui desse vídeo. Então, se você se inscrever no canal, você vai conseguir visualizar esses vídeos como membro aqui do canal e você consegue aprender bastante aqui sobre o mercado. Tá, vamos aos nossos valores aqui. O que de valor a gente precisa para começar na Bolsa aqui? O interessante seria, nas corretoras, por exemplo, o valor que as corretoras que a gente usa aí o valor que elas passam para os clientes assim de margem, né? Com R$25, você consegue operar os mini contratos de mini índice, tá? Mini índice. R$25, a partir de R$25 você já consegue operar o mini índice. Então, quer dizer que com R$25 você já consegue abrir uma ordem? Sim. Você vai conseguir ganhar dinheiro com isso? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. Por quê? Você vai ouvir muita gente falar que com R$50 compra um avião, com R$100 compra, com experiência, sabendo um pouquinho de mercado, você consegue fazer grana. Se você tiver noção, tiver um treinamento, tiver bastante tempo de tela, assistindo bastante vídeo, treinando bastante, você com pouco dinheiro, você faz dinheiro, tá? Só que isso aí envolve um pouco de sorte no meio, tá? Envolve um pouco de sorte, não é aquela situação ideal. O que eu vou passar para vocês aqui seria a situação ideal e se você cumprir, jamais você vai entrar na estatística de quem quebra contas. Jamais, isso mesmo que está ouvindo, jamais você entra na estatística de quem vai quebrar uma conta em um mês ou sequer durante o período de aprendizado, tá? Então, a margem para você ter por mini contrato de índice, por mini contrato, mini contrato de índice, seria R$25,00. E você vai começar mesmo. O ideal para quem está entrando na bolsa e aprendendo sobre bolsa de valores, não é comprando ações, porque você comprar ações, você desanima um pouco, porque você, principalmente, principalmente quem não tem dinheiro, tá? Falo isso mais para quem está precisando e quem não tem dinheiro e para quem está começando a vida e tudo mais. Para quem tem muito dinheiro, sim, seria interessante entrar em ações e com o lucro das ações, com uma realizaçãozinha das ações, aí sim você vem para o mercado futuro. Agora, para você que não tem dinheiro, não comece jogando seu dinheiro fora, porque, geralmente, quem tem muito dinheiro, ele estuda um pouco antes de entrar no mercado. Quem tem menos dinheiro e está precisando de dinheiro, esse tende a jogar o dinheiro fora, ele tende a exagerar na alavancagem. O que seria alavancagem? Você exceder a quantidade de contrato para, lógico, se você só pensa do lado positivo, você alavanca os seus contratos e do lado positivo dá muito dinheiro, mas você não faz a conta do lado negativo. E do lado negativo, você tem que trabalhar também, tá? E é por isso que muitas pessoas quebram contas. Qual que seria o ideal nesse caso? Temos que entender que o mercado, ele não abre, onde você abre ordem, se você abre uma ordem aqui, não quer dizer que ele vai pegar a tua ordem aqui e vai te dar lucro. O mercado, como vocês podem perceber, ele oscila para cima, para baixo, para cima, para baixo, o tempo todo. E nós vivemos dessa oscilação. Só que se você, de repente, comprar aqui e ele descer, se você estiver com uma alavancagem de 25, cada um tique equivale a 5 pontos. Ele equivale a R$1. A cada 5 pontos, você tem R$1. A cada 5 pontos do mercado aqui, você tem R$1. Então, a cada um mini contrato. A cada um mini contrato. Então, a cada ponto, você tem 0,20 centavos de real. Só para entender quanto aos custos e quanto ao lucro. Por quê? Porque entra no custo aí, esse andar negativo. Por quê? Você está andando em drawdown, você tem que aceitar ou ter na conta um dinheiro para ele andar negativo, para depois ele te dar dinheiro. Não é assim, geralmente, em uma empresa. Você monta um negócio, você compra lá, aluga um lugar, compra lá o produto, ele está andando para trás. Você está andando para trás. Você está andando negativo. Você está andando negativo. Quando você começa a vender o produto, fazer o seu negócio, ele começa a dar dinheiro. Aí você sai do ponto negativo e começa a partir daquele ponto que você gastou tudo, ele começa a te dar dinheiro. No mercado financeiro, é um pouco parecido com essa ideia. Ele oscila, ele movimenta. Então, se você quiser dar chance para você, o número ideal, o número ideal para você trabalhar por cada mini contrato, ideal. Inclusive, seria R$2.500 por mini contrato. Esse é o número ideal. Inclusive, quando o mercado fica diferente, em volatilidade alta, as corretoras tendem a corrigir em números próximos a esse. Por quê? Porque geralmente o mercado, para andar R$2.500 negativos, ele teria que estar andando com um contrato. Por exemplo, uma oscilação muito forte, em extrema emergência, que o mercado, de repente, sai muito forte, ele precisaria, para quebrar a sua conta, para eliminar a sua margem, com este valor aqui, você precisaria andar negativo 12 mil pontos. 12.500 pontos, 12.500 pontos, com um mini contrato. Mini contrato de índice. Por que você usaria esses 12.500 pontos para você fazer a conta? Por que você está pensando em viver disso aqui? Você não está pensando em sorte. Qualquer coisa que você coloca, menos que isso aqui, você está riscando demais. Isso, para você operar um mini contrato. Não quer dizer que você vai botar lá esse dinheiro e, de repente, você mudar o plano no meio do caminho. De repente, você muda o plano no meio do caminho e você... E você quer bater dois, três. Lembra? Se você bater dois, o ideal seria cinco. Se você bater três, seria sete e meio. Quatro, dez mil reais. Então, para cada um mini contrato, esse valor. Não que o mercado oscille muito durante um dia. Quando o mercado está muito volátil, ele pode oscilar até 5.000 pontos, 6.000 pontos. Quando ele está movimentando forte, até 4.000 pontos, 3.000 pontos. O normal do mercado é 1.200, 2.000 pontos, 700, 800. Depende do local que ele está, do contexto do mercado que ele está acontecendo. Então, para você evitar a quebra da conta, esse é o valor ideal. E onde você tem que começar? Comece no mini índice. Você vai aprender bastante. E se você tiver paciência, você vai ganhar muito dinheiro com ele. E esse muito dinheiro que você vai ganhar nele, que seja diariamente o muito dinheiro para uma conta dessa daqui, seria com um contrato R$150, R$200, até mais, dependendo da estratégia. Às vezes, uns R$100 por dia e parar. Seria um pouco ideal. Depende da estratégia. Mas, evitaria o quê? As quebras. Inclusive, se você tiver travas de valores contra isso aqui, para você parar assim, vou assumir e perder R$500,00 no dia. Para você andar R$500,00, o preço tem que andar R$2.500,00 pontos contrários a você com um mini contrato. Com um mini contrato. Ele anda R$2.500,00 pontos contra você. Que é muito em um dia. Você tem que errar bastante para perder isso aí. Então, o que as pessoas entram aqui e fazem de errado? A alavancagem. Excedem a quantidade de contrato, de ordens por contrato, sem ter essa noção. Desse perigo que é você colocar contrato demais para estar operando. Então, lá no EAD, tem muita gente que entra com menos de R$500,00 para estudar. Tem pessoas que entram com R$100,00. Tem pessoas que entram com R$200,00. Tem pessoas que entram com R$500,00. Eu tenho um gerenciamento de R$500,00. E a partir de R$200,00, eu tenho tudo definido lá. Para quê? Para a pessoa que está com R$500,00 começar a crescer a conta. E para a pessoa que está... E para a pessoa que está com menos contratos. Que está com... Às vezes, quer trabalhar lá com... Tem também para o cara grande, tá? Tem bastante com o cara grande. O cara que quer operar bem pesado, tem também todo o gerenciamento. A gente não excede muito mais que R$200,00 para quem tem milhões para operar, né? Porque essa é a base. Por exemplo, aqui. Você quer ganhar dinheiro com 10 contratos? Você teria que ter uma conta de R$25,00. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem aqui. O que seria uma operação em valores e tudo mais? Para você entender, né? Um drawdown. Por exemplo, você acredita que o preço pode tocar este ponto e andar nesse ponto. Só que uma entrada ideal seria nesse ponto ou nesse ponto, tá? Passou desse ponto aqui, você pode deixar ele andar um pouco, assumir um stop, esperar ele fazer um teste. Assumir um stop. Ou você pega esse preço aqui, espera ele andar no ponto para tentar dar um dinheiro para você. Isso você tem que entender da leitura do mercado. Com isso, tem aqueles materiais que eu falei para vocês. Inscreva-se no canal, assista esses vídeos. Entre no EAD. A gente tem um EAD que a gente opera todos os dias com o pessoal. Vai explicando o mercado, tá? Vai explicando, vai tentando ajudar vocês. Tem 100 vídeos lá no EAD para vocês estarem reforçando esse gerenciamento, estratégias, planejamento. Tá? Junto com a gente. Tá? E é uma área fechada, né? É uma área VIP. Para quem está junto com a gente lá. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como seria uma operação aqui de abertura. Só para entender esse andar negativo. Eu vou deixar uma compra aqui no ponto um pouco errado aqui. Tá? Vou comprar leve aqui. Vou comprar 5 aqui. Vou usar uma entrada fracionada para vocês. Entradinha fracionada aqui para vocês entenderem. Vou comprar 5 aqui. Comprar 5 aqui. Para vocês entenderem o quanto anda negativo. Como que funciona. Tá? Como funciona. Vou deixar uma venda aqui. Vou deixar uma venda aqui. Vou deixar uma venda aqui. E uma venda aqui. Tá? Olha lá. Pegou minha ordem. E perceba assim. O preço bate a ordem. Ó. Deu um ganho. Tá? Pô. Deu sorte, né? No caso. Aí eu compro de novo aqui. Eu compro de novo aqui. E quero... E quero vender aqui. Deu sorte. Não é sorte, pessoal. É a posição. Olha lá como anda negativo. E o que você ganhou... O que você ganhou... Está começando a ficar negativo. Você está perdendo tudo. Olha lá. Pegou mais uma ordem da gente. Tá? Então isso aqui a gente vai começar a prestar atenção... Nesse ponto que anda negativo. Porque você está começando... Você às vezes não tem aquela experiência do cara que já opera há um tempo para ganhar dinheiro. E é esses valores. Só que sim. Com 10 contratos, você vai ter que estopar mais caro. Você vai ter que ter uma conta maior. Então se você usar essa base ideal que eu passei para vocês. Seria a base ideal. Você não sofre quando o mercado anda negativo. Você não tende a não sofrer tanto quando o mercado anda negativo. Tá? Então quando você... Já está estudando. Já está fazendo um plano melhor. Você evita de quebrar conta. Mas eu só tenho tanto de dinheiro. Tudo bem. Você vai fazer o conforme você pode. Só que não... Entenda que tem... Que se respeitar ali alguns detalhes que tem que ser encaixado no operacional. Para te melhorar a sua relação risco-retorno. Seu ganho. Senão você vai ficar perdendo dinheiro. Desanimando. Num puto do mercado bom de ganhar dinheiro. Só que você fica desanimado. Com o tempo você fica desanimado. E não acredita mais no negócio. Tá? Isso é só uma operaçãozinha aí. Para vocês verem como que é que funciona. Como seria... Por exemplo aqui. Em vez de eu sair aqui. Eu posso arriscar ganhar mais. E proteger minha operação. Aqui ó. Já ganhei. Tá? Já ganhei. Protejo minha operação. Só um exemplo aqui para vocês verem. Por exemplo. Se você tem uma meta de mil reais. Você já ganhou praticamente com seu mil reais. Tá? Você pode proteger a tua operação e finalizar ela aí. Tá? Com mil reais. Ou proteger aqui. Se ele for dar mais dinheiro. Você pega mais. E vai seguindo o seu preço. O seu... O caminho aí. Tá? Lembrando sempre que você tem que ter proteção. Sempre você tem que ter controle do que você está fazendo. Para não... Para não perder dinheiro. Tá? Tem que ter controle. Tem que ter... Ó. Estopou. Estopou. Acabou sua operação. Tá? Ó lá. Só veio estopar e foi lá te dar dinheiro. Mas beleza. Acabou sua operação. Você pegou seu dinheiro do dia. Aí você tem que ter a disciplina e tudo mais. Eu volto a falar em outros vídeos. Queria mais falar para vocês. Dar esse exemplo aí de... De tamanho de lotes. Quanto que você tem que entrar. Quanto que seria o ideal. E por quê? Eu vejo muita gente falando lá. Por uma ação de... Uma ação de tal lugar custa 30 reais. Só que para você ter uma rentabilidade em cima dessa ação. Você tem que comprar muita ação. Ah, mas se você nunca comprar. Você nunca vai ter dinheiro. Mas cara. Você está precisando fazer uma compra de mercado. Você está precisando... Você que está em emergência mesmo. Está precisando fazer uma compra de mercado. Está desempregado. Você vai depender de 10 anos para ganhar 200 reais? Não tem nexo. Entendeu? Você precisa trazer o dinheiro de algum lugar. No mercado. De ações. Você tem que fazer aportes. Você tem que ir crescendo a sua... Sua carteira de ações. Você tem que ir diversificando. E com isso você precisa do dinheiro. Então o caminho seria você entrar no mini índice. Operar o mini contrato futuro de índice. Colocar aquele valor ideal. E aí você vai aprendendo. Entra lá no IAD. No shake3.com.br E a DB3. Vai estudando. Vai ganhando experiência. Você vai pegar a minha experiência. E vai entender o dia que você não deve operar. O dia que você deve entrar no mercado e fazer dinheiro. Tá? Que daí você vai ganhando o quê? Filho operacional. Convicção que isso aqui der dinheiro. Tá? Acompanha meus vídeos de rotina do trader. Tem bastante dicas para vocês. E é isso aí pessoal. Espero que tenha ajudado. Deixa o like aí. Ajuda aí. Compartilha. E essa seria a situação ideal para você começar no mercado. Entender que o mercado... Você não vai acertar os pontos perfeitamente. E você tem que proteger seu capital. Proteger seu dinheiro. Tá? Bota isso na cabeça em primeiro lugar. Depois o dinheiro vem se você estiver sabendo o que você está fazendo. Tá bom? Demanda um pouco de estudo. Demanda um pouco de interesse de vocês em entender o mínimo possível antes de entrar no mercado. Tá bom? Espero que tenha ajudado. E tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto